Rio, 23 de janeiro de 1993. Depois de fazer o que ele próprio consideraria um dos piores shows de sua carreira, Kurt Cobain, líder do Nirvana, abandonou o palco em Gatinhane. Era um caminho sem volta de autodestruição. Kurt Cobain se suicidou em abril de 94 com a corrente sanguínea inundada de heroína. Dez anos depois do show do Nirvana no Brasil, o Fantástico revela como foi o dia a dia no país de uma das maiores bandas de todos os tempos. Fazem parte dessa história uma misteriosa ampola de injeção. Gravações secretas em um estúdio carioca e muita loucura na noite de São Paulo. Foi inesquecível o negócio, não me esqueço jamais, foi uma barra e tanto. Foi ótimo, foi realizar um grande sonho da minha vida. Eles beberam muito a noite inteira, todo mundo tá, nossa, caindo, nós ficamos até 8 horas da manhã nesse dia. Grava tudo. A ordem do dia, grava tudo. Em 93, o Nirvana já era a maior banda do mundo. Smells Like Teen Spirits tocava no planeta inteiro, sem parar. Os superstars milionários não sabiam, mas tinham um contato no Brasil. O cantor punk, João Gordo, que tinha conhecido o baterista, Dave Grohl, em um festival na Holanda. E o Dave Grohl, já fazia uns anos que vocês não se cruzavam, mas quando ele te viu reconheceu e tratou legal. Lembrou, ai, Gordo Raio Du e tal, e pô, eu dei um monte de presente pra ele, aí que eu conheci a Kurt Neillard, conheci o Kurt Cobain. Aí pra colar na banca foi fatal, pô, a gente teve toda a regalia, toda a mordomia, todo o contato com esses caras. Foi muito louco, meu, foi muito louco. Foi bem louco, especialmente pela presença de Kurt Neillard, a temperamental e escandalosa mulher de Kurt Cobain. Inclusive, ela ficou com ciúme da minha ex-mina, assim, eu tive que explicar pra ela que não tinha nada a ver e tal, e ela ficou bem ciúmada, queria pegar a mina de pau, meu. Ele olhou assim, tacou o pedaço de melancia, chamou o cara e começou a discutir com o cara na minha frente, ali do lado, e foi muito engraçado. Desfeita, encrenca, era hora de cair na noite. Depois de um show estranhíssimo no Morumbi, Dave Grohl e o baixista Chris Novozellick foram dormir. Kurt Cobain e Kurt in love, não. Quem tava afim de enfiar o pé na jaca mesmo eram os dois lá, o casal, cara. E realmente enfiaram o pé na jaca até o teu joelho. Foi uma noite ótima. Foi uma noite muito divertida. A gente se caminhou pelo Der Temple, que era uma casa que tinha ali na rua Augusta, especializada em rock, grunge, 160, essas coisas todas. O tal Der Temple ficava aqui, onde hoje só resta esse terreno, onde tá acontecendo uma construção. Mas na época, Der Temple era um lugar importante, que atraía o pessoal de São Paulo, que gostava de rock. A gente entrou, o dono, que é o Didio, meu amigo, abaixou as portas, que ninguém maisita, ninguém mais sai. Eles beberam até cair, quase, muito. Ele bebia muita vodka, muito, muito. O som era dos anos 60, de Beatles a surf music. Kurt era amável com todos. Amável, mas nunca feliz. Aí o Kurt sentou do meu lado e falou, o que é que você tem? Tá bonitinho. Falei, ai, tô com muita dor de estômago. Ele falou, puta, dor de estômago, eu sei como é. Olha, mas eu tenho um remédio ótimo. Aí ele pegou e sacou isso daqui da bolsinha dele. Fui no banheiro como boa fã, fingi que apliquei um negócio e guardei. Buprenorfina. Buprenorfina é o nome técnico do presente, vamos dizer assim, que o Kurt Cobain deu para o Ale. Presente de grego. É um anestésico poderoso, parecido com a morfina. Pode causar dependência grave. Já era de manhã, quando o Gordo, Ale, Kurt e Kourtney decidiram passear. Todo mundo naquele estado. E quando nós estávamos ali na Marau Gurgel, a Kourtney Love viu um traveco, mano. Um travesti, um negão, com tubinho laranja. Ele tinha muito silicone, assim, o cara era quadrado. Os peitão quadrado, um dono na quadrada. E ela falou, para o carro, para, para, para o carro. Ela falou, pô, isso não interessa para mim. Já ganhei 150 mil dólares hoje, 300 para mim não é nada. Era mesmo a boca do lixo que encontramos o jornalista Marcelo Orozco, autor de um livro que analisa a personalidade de Kurt Cobain. Por que você acha que ele se sentiu atraído por um lugar como esse? Ele veio ver os travestis daqui. O próprio Kurt, às vezes, usava vestidos ali em shows. Era mais um negócio de chocar, quer dizer, de ir contra a convenção. Então, quer dizer, tudo que saía fora do certinho, fora do previsto, acabava atraindo o Kurt. Um Kurt de vida dupla. Se João Aleijijo conheceram o Cobain das festas, esse engenheiro de som do Rio teve contato com um outro Kurt, o líder perfeccionista. Enquanto esteve no Brasil, o Nirvana veio a esse estúdio carioca quase todo dia. Aqui é o lugar, então. Esse é o estúdio onde Nirvana tocou no Brasil? Exatamente. Para a alegria dos detratores e Kurt in Love, que não são poucos, dá um reforço antiga suspeita. A de que o disco mais conhecido da banda dela, o Roll, foi, na verdade, composto e tocado pelo Nirvana. Tudo que eles estavam ensaiando, na verdade, acho que entre aspas, estava sendo gravado e tinha coisas que eles estavam gravando que, na verdade, Nirvana tocava, mas era com certeza para a banda da Kurt in Love. Tocar que é bom ou ela não tocava? Você não lembra nenhuma vez nem? Não, em momento nenhum ela que tocou. E as fitas, onde estão? Eles simplesmente pediram para embrulhar tudo, né? Aí tudo foi colocado em caixas e saíram daqui com as caixas na mão e ninguém sabe para onde foi realmente. Dos três, quem ali tinha um papel de liderança? O que deu para você notar? Bom, pelo que eu percebi, é com certeza o Kurt, né? O Kurt era o cara que, uma vez gravado, né? Estavam aqui, passavam a música, davam aquela ensaiada. O Kurt meio que acertava os detalhes. Um detalhismo que também aparece aqui, neste livro inédito no Brasil. Os diários pessoais de Kurt Cobain, que a viúva Kutley vendeu para uma editora americana. Neste trecho, ele decreta. O nome da banda vai ser Nirvana. Aqui, Kurt reclama da preguiça de um baterista. Precisamos ensaiar cinco dias por semana. Nesta página, ele desenha até as camisetas promocionais do grupo. Um outro traço da personalidade de Kurt surge com clareza. A depressão. Nos desenhos de horror que ele fazia. Nos textos de revolta. Nesta declaração desesperada. Eu me odeio. Quero morrer. Eu achei que ele estava super, assim, tipo, deprê. E ele tinha um negócio escrito na camisadeira assim, I hate myself, I wanna die. Comentou várias vezes que eu odiava o estrelato, que eu não gostava. Tinha muita pista espalhada, assim, de um estado meio de negativista, de, às vezes, depressão, às vezes, de niilismo, né, de uma negação. Era super esperado. Ele era um cara muito depressivo. O corpo de Kurt Cobain foi encontrado no dia 8 de abril de 1994, com um tiro na cabeça. Ele tinha 27 anos. Com vocês, a melhor para-de-brow dos seus negros. Mil vadas, mil vadas, mil vadas, mil vadas.